Já tem 400 peças pra pegar em outra casa, véi Eu quero montar casa não, eu quero ganhar McLaren e Xena nesse bagulho, véi Pô, mano Fala, galera, Microsoft na área, mano Nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano De Forza Horizon 4 Lego Então já para tudo que você tá fazendo, amigo Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Que o Balacobaco é doido E se inscreve também E aí ativa o sininho E deixa o like, tá bom? Deixa o like Vamos tentar bater aí 5 mil Ah, você tá doido, hein? Mano, negócio seguinte Tá aí o Masterworks Royalec É... Eu acho que é, né? Com a banca de operação Então o Mudinho também tá aí, amigo meu Amigo meu Mudinho Edu Mudinho também tá aí E, mano Negócio seguinte Tamo com uma peçinha nova aqui Lembrando a vocês que eu passo essas gravações tudo em live, tá ligado? Vou mandar um salve pra rapaziada toda aqui, mano Ó, Danielzinho Felipe GDA O Luan Sol Felipe do Luan 1 Felipe do Luan 2 Edu Gleza É todo mundo Mano, negócio seguinte Ó, vocês tão vendo como é que tá o Casebrim, né? O Casebrim tá top Finalmente a gente pegou mais peças Hoje, mano A gente tá com o intuito De querer zerar mesmo o bagulhete, entendeu? Então, mano Vamos lá, pesadão Vamos ver de colher aqui E o Roy e o Alec Os meninos, tudo bem aí? Tá todo mundo tranquilo? Os Tanks? Tá tudo ótimo Ah, vocês tão muito bem, então Vamos lá É, vocês tão ótimo Então, vamos lá, ó Ixi, o helicóptero chega jogando o bagulho, tá ligado? Não tem nem do Não, é engraçado que o helicóptero joga, mas só que a peça não solta Não solta, né? Tipo, aquilo ali é tudo colado E o Superbond É o miojo, agora é o miojo É Células de energia bloqueada, velho Essas paradas de células E novas peças desbloqueadas Beleza Tem um tal de célula de energia aqui Vocês sabem o que é, ó Vocês que já zeraram aqui o Isso aí é Tem uns negocinhos espalhados pelo mapa que você tem que quebrar Só que isso só aparece de noite E um outro que vai liberar só aparece na chuva É Pô, mano, ainda tem 400 peças pra pegar em outra casa, velho Eu quero montar a casa não, eu quero ganhar maquiláreo e cena nesse bagulho, velho Pô, mano Pô, mano Pô, mano Ah, não Não, de boaça Que eu tô veneno com esse negócio aqui, velho De boaça Vamos acabar o campeonato sazonal aqui pra nós começar a jogar junto Ah, não, já tá todo mundo aqui já, né Ó, agora Aqui, Célula Essa aqui que é a célula É, vai ter um monte de alinhãozinho no... São 25 que tem que pegar, é? Isso, e tem uns que aparece só à noite e tem uns que aparece só na chuva Agora tá chovendo, velho Aí, exibe, exibe, Roy, exibe, exibe, mano Não, é sacanagem, todo mundo ficar exibindo o bagulete aí, é sacanagem, mano É, mas eu não tenho, eu não tenho Só eu que não tenho Ah, você também não tem não, Alex? Não tenho Então vamos esfregar na casa desses meninos hoje Não vou conseguir essa maquilárea hoje Não, os caras tá tirando a favela aí, mano Fala que são criminosos aí, ó Eu vou dar um murro na boca de um O Roy já não consegue falar Se você dar um murro na boca dele, acabou Eu não, Roy Vai, que ele volta a falar É quem é que tá falando? É o milkshake da morte? É o milkshake, esse é meu Vamos lá, vamos lá Vamos começar, hein Bagulete aqui, hein Ó, cooperação Vambora Meu comboio, pesadão Faz séculos que estou esperando esse campeonato de outono Uai Acho que você vai gostar desse Não, eu vou mexer com esse campeonato então, não É claro que você vai gostar Não vai me dar bloco? O negócio é dar bloco Não, o interessante é os blocos, irmão É os blocos, tá ligado? Esse é que é o interessante, é os blocos Se não tiver bloco, eu nem quero, irmão Entendeu? Mas é Bob Construtor, tá ligado? Só que é bloco Bob Construtor É Eu só quero bloco Só bloco Fazer os blocos de cimento Partiu, partiu, hein Mano, eu estou com a Raptor Porque nós estávamos fazendo o campeonato sensacional Então Eco classe Hã? Que carro que é pra ir? Pega o mesmo carro que eu aí, toda vez Ah, velho Pra ficar competitivo Pra competição ficar competitiva Entendeu? Uai, agora cabe seis na cooperação? Não, sempre não Não, sempre não No Forza 4 No Forza 3 Era 4 Não apareceu o carro pra mim pegar Não, pega qualquer um Pega qualquer um Obrigadão aí pelo MVP Não apareceu a tela de pegar o carro Hã? Não apareceu a tela de pegar o carro Mas foi com o seu Foi com o meu? Tá bom Aí, foi Mano, aqui um recadinho Novo aqui pra vocês Você que não conhece O canal da Senhora Soft Tá aí no segundo link da descrição Vai lá, dá uma moralzinha, né Ribas? A mulher tá Só vai A mulher tá tentando Trabalhar A mulher tá tentando Despilotar o que não sabe Entendeu? Tô zoando, galera Ela vai treinar Ela vai ficar boa Ela ainda vai jogar com nós aqui Pesadão Vai ser melhor do que a gente ainda É A primeira mulher dos procurados Praticamente Vai, ó Uai, esse boneco de posto aí É de teste, né? Esse não é de posto, não é de teste Rapaz, outro dia eu vi uma Raptor dessa Esse cara é gigante, velho Eu já vi ela pessoalmente também Carro parece um... Oi Edu, oi Edu O Edu O Edu vai competir com outro Com outro boot ali Mas vai embora, Edu Melhor ajudado Do que atrapalhar Da que atrapalhar Da que é S1, esse aqui Que é? Eu de novo, ó Pra quem não sabe O Edu é o mudinho Que não é mudinho mais não Não é mudinho Aí, ó Com Deus Bora Bora E essa pintura aí, velho Ai, essa aqui é pintura LGBT Não é com sorte, né nego Ai, é pesadão LGBT, Q, C, T Que que é isso? O Edu tá com S1 que tá dando mais do que nós Corre lá Caraca Ele só não vira Nossa senhora, ó o boot, velho Ele é o menorzinho de nós todos, você tá vendo, né? Olha o Kamikaze no boot, olha o Kamikaze Olha o Kamikaze Olha o Kamikaze Olha o Kamikaze Olha, eu vou dar no C, velho Você tá também, velho Olha, mano, pra você ver, velho Como é que é Olha, quase me capotaram, velho Eu me senti com a Hilux até agora Como é que é É tão Alec, velho O cara O que é tão Alec? É que é sujo, né, mano? Tô louco, eu tô correndo Bufo aqui, velho Vamos deixar o Edu bater primeiro Nossa, mano O Edu de S1, velho Olha como é que esse Essa, essa pick-up dele tá andando, viado Olha lá Ele tá bem Olha, Edu Eu tô com raqueira, né, mano Eita, mas olha o power slide com a camioneta Ah, cê viu o que eu... Cê viu, Edu? Tá, tá docei, velho Pois é, um sumiu, filho Vou entregar o Edu e traz tudo, velho Vai embora, Edu Vai embora, tô te vendo Essa caminhonete dele tá de V10 Eu tô privado, não Só que ele passa direto nas curvas, toda hora Vambora Mudim tá representando, filho Ele tá de S1 Ah, é que ele tá de S1, desculpa Nós estamos de A, então? Não, é por isso Ai, vai embora, mano É isso É mais Tô doido Tô brisado, meu irmão Tô brisado Empurra aí, Edu Empurra aí, Zé Dá moral, hein Empurra aí, Zé Quando eu chegar lá no Roy, mano Ai Empurra mais não, empurra mais não Pô, cara, eles fizeram até certo do... Nossa, mas... Cê, empurra só na reta, né, Alex Empurra na reta, na reta pode empurrar Empurra na reta, né, Alex Na curva dá ruim, velho Nossa senhora, mano Mete um drift aqui, surreal, hein Vambora Ó, o cachorro aí tá querendo aparecer no vídeo aí Manda um salve pro cachorrão aí É nóis, cachorro, tamo junto É nóis Ah, o Drayvatar é tudo com zero ponto Mutei cachorro ali Ah, Drayvatar não aguenta tudo procurado, não, hein, mano Ah, igual foi o dia que ele entrou eu Mas se virou pra fazer evento sazonal Os caras ficaram rapidinho Ô Roy, ô Roy, se você não fazer a curva direita Aí você vai perder essa primeira colocação, hein Tá vendo, ele... Eu tô no gás Foi mal, mais Eu tô no gás, Royzão Mas não, tô na tua bota, Roy Cê não desespera não, nego Cê não desespera não Porque é o Microsoft que tá atrás, hein Ó lá, ó lá Desesperou, ó Ó Desesperou O bom é que eu peguei um pedacinho também Ah Ó o Edu dando um burradinho de leque Ó a briga, ó a briga Ih, o Edu perdeu ponto de conta Perdeu ponto Ih, Mike, tá chegando, hein Tá chegando Aí eu pegando um Roy, ó Ah Olha o Roy, mano Como é que é, véi Quase Que eu peguei o Roy, mano Faltou um pouquinho Se tivesse mais 50 corridas 50 voltas, eu pegava 50 corridas, mano Se tivesse mais 50 voltas, eu pegava Tá 50 voltas, eu pegava Ué, o Edu ficou em último Aí perdeu ponto, né É, perdeu ponto de controle Esse, 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 esse Ué, tá bichado, hein Ai, que deliciado Ó o bonequinho de posto, hein Vamos lá Esse, esse U, tá bichado, hein Sem não, hein Tá, tá esquisito, tá esquisito Vambora E aí, galera, só tem nós na live? Não, pô, tem eu também Aí eu que Ó Ó, vamos lá, hein É o segundo É o, é o, é o, é o, é o segundo da corrida É o, é o, é o segundo da corrida É o, é o segundo da corrida É o, é o segundo da corrida É o segundo da corrida É o segundo da corrida Nossa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos passar o rodo, hein Passar o rodo, hein Fica aumentar a dificuldade desse gravata aí, hein Se não, hein Gravata tá meio Ah, acho que já tá no máximo Já tá no máximo Não tem mais Não, eles não tem capacidade de jogar com a gente Não tem, não tem Alô, esse deserto aqui não parece aquele Aquele o quê? Aquele é Do Star Wars Ah, sei Que deserto, todo que aparece não Oh, esse aqui é do dele O DS1 pesado, tá um Isso, agora todo mundo une todo mundo e tamo junto Bora, roi, bora, roi Bora, roi Masterbook, deixa eu passar, Masterbook Que saco, o x que eu fiz no boot Que que é isso, só E aquela fuga que eu meti ali agora Aí os caras vão ver pra cá Eu rolei O DRAMATAR tá muito sujo, mano Tá louco, tudo alecado Tudo alecizado, mano Tá louco E isso? Calúnia 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 Olha o Edu, Zé Olha o Edu, o Edu Edu vai Isso, Roy Aí, todo mundo perde o ponto de controle Pra dar uma rézinha pra eu pegar o ponto de controle Checa aí, ó Nós dois Aí que coisa bonitinha, Zé Todo mundo dando ré pra pegar o ponto de controle Coisa meiga, velho Não, eu vim freando igual carreta, velho Freando lá de trás, olha ali Eu acabei que eu vim correndo O moleque da morte veio mais Eu acabei que eu vim correndo É não, porque a curva pareceu ser levinha Do nada ela fechou, tá ligado É, eu vim lá, fechava Ficado? Oi, oi, oi Bora, oi Bora, oi O Roy, Mestre O Roy veio igual o Ficado Vem Pô, véi Veio sem... Pai, sem mãe Vem pra aí Bora Oi, Edu O Roy, Zé O Roy não tá com a vez aqui, né? Pensei em... O Sterfes O Roy tá andando muito mais, né? Acho que ele pegou um S1, tá? Mentira 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 Bora, Edu Olha o carro do Edu aí, né, velho Caramba, mano Olha o Roy, Zé, sujão no NPC, mano Foi mó sujão, velho Caramba, olha a briga do Edu Ah, mas o Edu anda muito mais Foi só assim que o Hummich chega com um Cigão pinhando aqui, mano Só foi, Zé Tem nem que essa com o Edu, né? Caramba, né? Caramba, né? Caramba, né? Aí eu cheguei Aí pelo menos eu desceu os boots tudo pra trás, tá ligado? Pelo menos eu desceu os boots tudo pra trás Zero pontos no boot É, zero pontos no boot Eu ia ganhar do Maquina Morte Ele fechou esse viado, né? Eu fui embora, ganhou Ó, a caminhonete tá gostosa, velho Gente, a caminhonete não é arco-íris É LGBT, respeita, tá? Sempre confesso Vai ganhar, ganhei experiência pra caramba Aquela rézinha minha Pra buscar o ponto de controle foi o que vendeu o jogo, tá ligado? Tá com quantos pontos aí? É pontuação isso, não é? É corrida sazonal, velho Se pegar é sazonal, velho Vamo lá Vamo lá, vamo acabar com essa escurrida aí, doutor Vamo lá Agora é pra ganhar, hein? Agora eu vou deixar vocês pra trás Vocês me desculpem, tá? Não seja sujão comigo, não Não seja sujão comigo, não Tem que estar descendo uma carena S Eu só sei que uma carena S1, ladrão, sujão Sujão, nudinho Olha lá, assim Sim Sim Sim, por que não? Lógico, eu caio pra dentro, velho O caminhonete do Roy tá andando, viu? O boot me fechando, velho Tem quatro rotas é pra andar, cara O que é isso? Vamo lá, Roy Vamo lá pro saculão aí Eu só sei que o meu que cheio tá me usando de mureta Próxima curva eu vou acertar o meio dele que ele não vai entender nada Próxima curva eu vou acertar o meio dele, ele não vai entender nada Uai, que 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 aconteceu? Oituzão, pós-lite, velho Que boas Iiii, eu tô perdendo ponto de conto Adoro Adoro Sai milk shake Ai, tem que frear, pô Ó uma Roy Os caras tá querendo fazer suruba comigo aqui, irmão É o milk shake do lado, o boot do outro Não, ele tá coçando Aí, ó, eu tô ficando pra trás, ó, por causa disso Perdi tempo ali, eu podia estar em primeira agora Sai, Roy Jamais Sai, Roy Ó o Roy acelera, o carro do Roy tá acelerando mais do que o meu, velho Piado Pulei o trem, velho Ah, meu Deus do céu Quase que o f*** Ó, velho, o Roy defendendo a posição O problema é aquela lá Ô, Roy segura pra eu ficar em primeira aqui, mano Não, que segurar nada não só O negócio é eu querer passar todo mundo, aí eu passar tudo Negativo Ah, eu acho que o Roy não botou pneu e só tu não botou, tá ligado? Tá ligado Olha lá pra você ver como é que tá fazendo curva Que isso, mano Poxa, velho, não me usa de guarda de rei, não, meu que chefe Sacanagem, velho Tô fazendo uma curva mó de boa, velho Vem um meteoro de geová, tá ligado? Não é Calma, Roy, calma, vai ter curva aqui, velho Não, Roy, cai pra dentro dele, velho Calma, velho Eu quero que vocês dois pedem ponto de controle aí, tamo junto Nossa Aí, aí a casa agradece Aí a casa agradece Não emociona não, não emociona não quando eu tô na bota Não, ele não vai passar, ele não vai passar Nossa, os meteoro de geová tá surreal aqui, mano Nossa É o Edu O Edu até que parou O Edu até que parou Que é o MBX dele aí O moleque da morte, rapaz Toda hora ele dá-me uma meteorada BÁ! Meteoro de pedra do Edu Tá ligado? Eu não entendo é nada Mano, é nóis, mano, muito obrigado aí quem ficou no vídeo Lembrando vocês que vai aparecer um recadinho aí agora, tamo junto Calma que o vídeo não acabou, meu querido, mano Gostaria de convidar você que tá assistindo até o final escrito pro Pra participar, mano, da minha live stream que tá acontecendo lá na StreamCraft agora Primeiro link na descrição, corre lá e fala que veio pelo vídeo, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima aí Falou!